A Rouba-en-Rouge e a Maison Conin são boutiques de vestuário e decoração que pertencem aos mesmos proprietários do Hotel Colline de France e foram idealizadas para trazer a Gramado uma nova experiência de luxo e elegância, tendo em sua curadoria marcas importantes da moda nacional e internacional, inéditas na cidade e algumas no Rio Grande do Sul. Venha conhecer essa nova experiência de luxo e fazer parte do nosso mundo Rouba-en-Rouge. Legenda Adriana Zanotto